Fala galera, tudo beleza? Eu tenho uma ótima notícia pra contar Um amigo nosso de infância tá de volta, eu tô falando do Tamagotchi Finalzinho dos anos 90, começo dos anos 2000, eu acho que todo mundo já ouviu falar do Tamagotchi É Peter, mas eu tô olhando aí e não fui discutir quando eu era criança não, o meu era diferente Esse daqui é o Tamagotchi original da Bandai E eu acho que nos anos 90 a gente conhecia muito aqueles de feirinha, de barraquinha, do camelô Eu mesmo tive vários Eu gostava bastante né, mas ele tinha um pequeno probleminha Eles morriam de duas formas diferentes A primeira, a forma normal, se a gente não cuidasse, não desse comida E a segunda é que eles eram muito frágeis Só dava uma batidinha com ele no bolso, ele caindo, dava um glitch na tela e ele acabava morrendo Esse Tamagotchi, o original da Bandai, claro que tem uma qualidade muito superior àqueles daquela época Ele é todo mais bem feito e além de ser muito lindo Olha só os dois tipos que eu tenho aqui Esse preto com essas chamas coloridas E esse daqui super arco-íris bem legal E agora você pode ter o original Tamagotchi na sua coleção Reviver toda aquela nostalgia da infância Ou você que nunca teve, ver como é legal cuidar desse bichinho virtual Bora nessa abrir e testar? Então vem comigo! Vou começar abrindo este daqui pra ver de pertinho os detalhes dele O mais legal é que nessa nova geração os Tamagotchi tem tantas cores diferentes Que além de cuidar, dá pra gente ir colecionar também, né? Bom, aqui em cima já vem um manual de instruções Vou tirar aqui pra mostrar pra vocês Ele é bem detalhado Então se você tiver alguma dúvida sobre como cuidar do seu Tamagotchi Com certeza você vai encontrar a resposta aqui, ó Que tem muitas informações Vamos agora tirar o nosso mais novo Tamagotchi aqui da embalagem Pronto! Olha só que lindo! Fala sério! Que demais! Então na parte de cima ele é preto Aqui está escrito Tamagotchi Tem essas labaretas aqui que vão trocando de cor Roxo, rosa Aqui na pontinha ainda vai pra um amarelinho O fundo dele é colorido assim, dessa forma E na parte de trás ele é assim Já vem com bateria E pra começar a brincar é só tirar esse lacre aqui, ó Daí ele faz esse barulhinho E o ovinho já aparece ali Enquanto o ovinho está ali Você tem que configurar a hora dele E isso vai fazer com que ele não acorde de madrugada Porque com o horário certinho Ele sabe quando é dia, quando é noite E não, não vai te acordar no meio da noite Então vamos aqui agora acertar o horário Prontinho! O horário já foi colocado certinho Agora é só esperar o nosso amiguinho nascer Aê galera! Ele nasceu! Quando o seu tamagoshi nasce Ele é apenas uma bolinha bem pequenininha E ele vai precisar de muitos cuidados Pra poder crescer forte e saudável Então aqui eu já estou dando comidinha para ele Aqui você pode dar um outro tipo de docinho também Mas não é muito legal você ficar enchendo ele de doces, né? Então você pode dar muita e muita comidinha Ele vai pedir para você limpar o cocô Vai pedir também para tomar banho E até mesmo para dormir E quanto mais você cuida do seu tamagoshi Mais ele vai crescer e evoluir E aqui você pode ver o que é que ele precisa Comer, se divertir, qual a idade dele e qual é o peso dele Bom, agora que vocês já viram algumas noções básicas do tamagoshi Vou abrir também a outra versão e mostrar para vocês Olha só que demais! Essa combinação de cores ficou incrível E agora eu tenho esses dois novos tamagoshes na minha coleção Escreva aqui embaixo nos comentários qual foi o seu favorito E se você já teve um tamagoshi também Não esqueça de me acompanhar para não perder nenhuma novidade E nos vemos no próximo vídeo Um abraço, amigo Peter E tchau! Tchau!